Precisei de roupa nova Mexeu com a moral de um homem Vou me vingar de você porque Eu vou sujar Seu nome no SBC Eu vou sujar Seu nome no SBC Quis me fazer de otário Mas o crediário já está pra vencer Sei que eu não sou salabrário Mas o numerário você não vai ver Porque eu vou sujar Seu nome no SBC eu falei Eu vou sujar Seu nome no SBC Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário E depois você quis manchar meu nome Dentro do meu métier Precisei com a moral de um homem Vou me vingar de você porque Eu vou sujar Seu nome no SBC Eu vou sujar Seu nome no SBC Fez um emprego de elite Eu tenho palpite que tu vais perder É necessário estar fit O patrão não permite que fique a bebê Porque eu vou sujar Seu nome no SBC eu falei Eu vou sujar Seu nome no SBC Precisei de roupa nova Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário E depois você quis manchar meu nome Dentro do meu métier Mexeu com a moral de um homem Vou me vingar de você Porque eu vou sujar Seu nome no SBC eu falei Eu vou sujar Seu nome no SBC Com o aumento dos juros Você em apuros pra mim vai correr Pra me vingar dos seus furos Juro que tô duro Não pago o carnê Porque eu vou sujar Seu nome no SBC Eu vou sujar Seu nome no SBC Olha disse a você que eu vou sujar Seu nome no SBC Eu vou sujar Seu nome no SBC Compre camisa de cera De cintinho E de lame Vai Eu vou sujar Seu nome no SBC Já disse a você que eu vou sujar Seu nome no SBC Eu vou sujar